Quando sou de família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de iniciar o vídeo, eu queria falar do aplicativo OneFootball pra você que não conhece. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link, você baixa agora mesmo, é totalmente grátis pra Android, pra iOS, e você fica por dentro de tudo que acontece no meio do futebol. Tamo junto, galera? Bom, antes eu queria iniciar aqui agradecendo, atingimos mais uma marca aqui no YouTube, chegamos a 40 mil inscritos, pô, eu que comecei praticamente em abril desse ano o canal, cresceu bastante, e também chegamos a 60 mil lá no Instagram, somando os dois, temos 100 mil seguidores, pô, isso é uma marca que pra mim é muito importante, e eu queria agradecer muito vocês por confiarem no meu trabalho, por confiarem aqui nos meus conteúdos, que eu trago sempre com muito carinho pra você que acompanha o Aqui é Palmeira. Tamo junto, galera? Bom, hoje nós vamos falar aí que um grande destaque do título do Enia, campeão brasileiro em 2016, não vai ficar no Palmeiras, né? Eu já deixei aqui isso claro, e ele deve ir pra um grande rival, é, torcedor. Um rival ou de São Paulo, ou de Libertadores, ou de Brasil aí, né? São três clubes interessados nele. São Paulo Futebol Clube, Grêmio, que é o mais forte para levá-lo, e Vasco da Gama, são os interessados no nosso goleiro Jailson, Jailson da Massa, nosso terceiro goleiro, que não deve renovar com o Palmeiras, e deve também fazer parte da debandada aí que o Palmeiras vai liberar de jogadores. O Grêmio, ele quer, além do Jailson, ele também quer o Lucas Lima. E o Borja. Bom, torcedor, não seria mal esse trio pelo Everton Cebolinha? O que você acha? A gente poderia até mandar mais uns dois e fazer como se fosse aquela troca lá quando a gente mandou barcos e mandaram cinco perna de pau emprestado pra nós. Pense nisso, é hora do troco. Bom, brincadeiras à parte, o Jailson fará muita falta no quesito elenco, no quesito 2016, que ele entrou e representou muito substituindo o Fernando Pras. Na verdade, ele era o terceiro goleiro também, quando o Pras machucou, mas o Wagner teve umas sequências ruins e o Jailson, quando entrou, abalou e não perdeu no campeonato. Ele estava invicto, né? Bom, agradecemos aí tudo que o Jailson fez pra nós, mas, na minha opinião, livraria bem a folha salarial ele saindo, e a gente não precisa de três goleiros de alto nível ganhando muita grana. Eu acho que mantendo o prazo ali de ser um goleiro e o Everton na titularidade, a gente está servido, bem servido, na minha opinião. A base, ontem, neste domingo, venceu mais um título, né? Ganhou de 5x0 o Sub-15 do Santos, acabou perdendo pro São Paulo no Sub-17, teve uma brigaiada já danada, teve também o problema lá no Sub-20, e teve algumas discussões aí rolando na internet que a torcida começou a xingar, falando que o Sub-15 é melhor do que você, o Sub... Gente, qual é a minha opinião sobre isso? Não é a torcida do Palmeiras... Ah, outro exemplo também, acho que a esposa do Luiz Adriano postou alguma coisa com ele, foram lá, xingaram ele porque ele não anda jogando, e ela apagou o post e falou que não era nada de Palmeiras... Enfim, qual é a minha opinião contra tudo isso? Porque a galera fala, ah, a torcida do Palmeiras é doente, ninguém mais vai querer vir jogar no Palmeiras não, galera, esquece! Gente, eu sou um comunicador, recebo milhares de mensagens, e nem todas são com respeito, e nem todas são com carinho, com elogios, com críticas construtivas e respeitosas. Muitos só sabem xingar, são leões da internet, valentões da internet, porque se encontra na rua, abaixa a cabeça, xinga o Davidson, quer matar o Davidson, mas se toma ele te pede pra tirar uma foto, então é no método, a torcida do Palmeiras. É um geral, é na política, se você é da esquerda, a direita te maltrata, se você é da direita, a esquerda te maltrata, isso é o que a gente tem vivido aí com esses negócios de político ano passado, o que teve de briga em família. É negócio de famoso, se você entra na conta dos famosos aí no Instagram, você vai ver um monte de gente xingando porque a menina tá quase nua, porque o cara, não sei o quê, então hoje é um mimimi danado. Não é só na torcida do Palmeiras. Hoje a internet, que aos poucos vai tendo lei, não vai mais sendo aquela internet sem lei, ela vai bloqueando as ofensas. Mas a gente tá longe disso e o povo é muito sem noção e a cultura do país, não do torcedor palmeirense, é escrúxula. Então não levem isso em consideração, principalmente a molecada que joga. Deem a vida por isso aqui, porque esse clube paga o seu salário, molecada. Então ganhou, perdeu, faça o seu melhor. É a mesma coisa que a gente pede pro profissional. Bom, Paulo Nobre reapareceu, considerou uma entrevista pro jogo aberto da Bandeirantes e polemizou novamente, né? Ele que disse que renovou o contrato lá do camarote que ele tem no Allianz Parque, mas disse que não vai, porque ele tem medo de encontrar certas pessoas, Leila Pereira, Gagliotti, Matos, porque ele tem nojo dessas pessoas, nojo da política do Palmeiras. Aos poucos ele vai reaparecendo e esquenta cada vez mais a briga pela política do Palmeiras em 2021. Eu não sei não, é o que eu falei pra um amigo meu hoje. Ah, o Nobre tem possibilidade de voltar a presidir ou voltar na política do Palmeiras? Eu falei que tem. Mas, hoje o povo, no quesito político, é muito resultadista. Então, se o Palmeiras no ano que vem, ou no outro, ganhar muitos títulos, que é o que a gente espera, o Nobre não volta porque a Leila vai ganhar com o pé nas costas. Agora, se não ganhar, aí eles estão enrolados. Isso quem se dá bem no caso é o palmeirense, porque a gente precisa de um time forte. Então, que a Leila faça uma boa politicagem lá dentro, que o elenco cresça cada vez mais e a gente ganha em títulos e eles que se viram. Eu não sou o Paulo Nobre, eu não sou o Leila, eu não sou o Galiotti. Eu sou o Palmeiras, sou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra mim que ficasse Leila e Paulo Nobre junto. Quem não sonhou com essa dupla? Enfim, seja quem for um desses três ou outro, a gente quer a Sociedade Esportiva Palmeiras ganhando títulos. Em cinco anos nós ganhamos apenas três títulos. Não é porque a nossa última década é fracassada que a gente tenha que estar contente com esses três títulos. O Flamengo pode ganhar três títulos só esse ano. O Corinthians, em cinco anos, ganhou cinco títulos. Dois brasileiros e três paulistas. Então, assim, a estrutura que o Palmeiras está, o nível que o Palmeiras está, precisa de cobranças, sim. E precisa ganhar muito mais. E falando em cobrança, alguns conselheiros foram hoje, no domingo, no domingo, eu estou confundindo porque é feriado, né? Na quarta-feira, protocolar uma reclamação ao Galeote. Porque as contas do Palmeiras não estão mais sendo transmitidas no clube. A gente não sabe como está a saúde financeira do clube. Desde a época do Paulo Nobre, mensalmente, a gente tinha as contas para saber como que estava a finança do Palmeiras. E hoje não tem mais. Desde maio ou abril, se eu não me engano, o Palmeiras não fala. E estava com déficit na última vez que falou. O que é isso, torcedor? Isso é jogar para debaixo do tapete. Está tudo errado. Então, os conselheiros que eu aplaudo, eu nem sei, eu tenho a foto, conheço alguns, mas não sei que chapa frequentam. Não conheço eles pessoalmente, mas aplaudo essa atitude. Seja a oposição ou não, o Palmeiras precisa de transparência. Ainda mais agora, que está bem estruturado. Então, vamos aguardar aí a resposta do Galeote, porque ele e o Lato sumiram. O presidente e o diretor sumiram. Eles precisam aparecer para falar como que estão as contas do clube. Para ver o que a gente vai fazer o ano que vem. Certo? Já que clube é ganhar títulos para aumentar a receita. E não fez isso. O clube é aumentar público e ganhar receita. Aumentar sócio-torcedor e ganhar receita. Nós só fizemos ao contrário. Não ganhamos títulos, não ganhamos dinheiro. Não ganhamos público. Esse foi um dos piores anos de público. Não ganhamos dinheiro. Não ganhamos sócio-torcedor. Pelo contrário, foi o pior ano de sócio-torcedor. E cada vez está piorando mais. Então, foco administrativo e estrategista aí, ó. E vamos para cima. Bom, e por último, acho que a coisa mais que me chateou no dia de hoje. Recebi ontem essa informação que, em reunião, o Mano Menezes passou alguma listinha aí para a reformulação do elenco. Ele e o Matos já estão tratando sobre a reformulação e a saída de alguns jogadores. E ele pediu a saída do Vitor Luiz porque é um jogador que, para ele, não agrada, visto que ele vai morrer abraçado com o Diogo Barbosa. Porque o Diogo Barbosa jogava no Botafogo. Quando Mano Menezes tirou ele de lá para levar para o Cruzeiro, ele vai morrer ele abraçado. E olha essa observação que eu fiz. Vocês sabiam que o Diogo Barbosa já jogou no Goiás? É, torcedor, a maldição do Goiás, nossos amigos lá da Força Jovem Goiás, que eu tenho um respeito muito grande. Já fui lá no Serra Dourado e eles receberam a gente com muito churrasco, bebidas e foi muito legal. Eu só lamento nesse caso, porque o Vitor Luiz é cria da base. Pode até não ser o titular dos sonhos, mas é no mínimo o primeiro reserva. E nesse time, para mim, o Vitor Luiz é titular de o Diogo Barbosa reserva. Enfim, Vitor Luiz pode sair do Palmeiras por empréstimo ou venda o ano que vem. E a gente vai ter que aguentar mais um ano de Diogo Barbosa. Isso chateia, isso irrita o torcedor palmeirense. É fogo. Bom, é isso aí. Vamos para mais notícias aí, que venham notícias boas. Eu recebendo algumas coisas aqui, eu mando para vocês. Tamo junto, galera. Bom restinho de semana aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL